O carro foi recuperado pelos agentes da Guarda Municipal na madrugada desta segunda-feira. Segundo a GM, a Montana Branca estava estacionada na contramão em uma rua. Ao realizar em contato com a proprietária do carro, os agentes confirmaram que o veículo havia sido furtado. Ele foi guinchado por uma equipe da PM e encaminhado à delegacia de Paranavaí e em seguida devolvida à proprietária. A recuperação aconteceu enquanto os agentes realizavam um patrulhamento pela rua Valdecir Gelate, uma rua que liga dois bairros importantes aqui da cidade de Paranavaí e avistaram o veículo estacionado. Eles realizaram abordagem e no interior do veículo não havia condutor. O carro estava todo revirado e alguns fios estavam cortados. Ao verificarem a situação do veículo, eles constataram que esse veículo havia sido furtado, porque eles entraram em contato com a proprietária que contou aos agentes que o carro estava com o seu filho e ele estava na casa da namorada. Provavelmente, a vítima ainda nem tinha se dado conta de que o veículo havia sido furtado. Ele foi guinchado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à 7ª 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Exatamente. Na madrugada de hoje, em deslocamento pela rua Valdecir Gelate, os guardas municipais viram um veículo estacionado na contramão e levantou uma suspeita. E ao ser verificado, constataram que era um produto de furto e havia dentro do veículo vários produtos revirados, carteira, inclusive o capô do veículo estava danificado, faltando a bateria. E, sendo assim, foi feito contato com a Polícia Militar para pedir um apoio na condução do veículo, até a 8ª Subdivisão Policial e se constatou realmente ser produto de furto. E, já na delegacia, já conseguiu contato com a vítima que compareceu no local. E, sendo assim, foi feito o boletim de ocorrência para as devidas providências cabíveis. Agora, graças ao apoio da Guarda Municipal também, como você falou mesmo, o faro policial que não falha, encontraram o veículo. Ao realizarem a abordagem desse veículo, notaram que não tinha ninguém dentro do carro, mas o carro estava todo revirado, né? Exatamente. Graças ao tino policial desses guardas municipais, foi recuperado mais um veículo, mais uma vítima de furto que teve seu bem devolvido.